Olá meus amigos e minhas amigas, sejam todos vocês muito bem-vindos para mais um Cepersista. Às segundas-feiras nós nos encontramos aqui para conversar sobre a semana, conversar sobre os estudos, trazer alguma reflexão que de alguma forma possa impactar positivamente a sua vida. Muito obrigado pela sua presença, espero que o seu fim de semana tenha sido bom e que tenha de alguma forma recarregado suas baterias para esta semana. Muita gente fez prova nesse fim de semana, nós tivemos a prova do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, da Polícia Civil da Paraíba, da OAB, Tribunal de Justiça de São Paulo. Muitas provas, pessoal fora de casa, pessoal voltando para casa, pessoal com um pouco de reflexão para poder tocar. Primeiro, se você fez prova ontem, saiba hoje não é dia de estudar. Sempre que eu fazia uma prova, eu tirava o dia seguinte de férias, de folga. Então, eu não estudava na segunda-feira quando eu fazia prova no domingo. Quero dizer para você que essa é uma ótima forma de você descansar. Primeiro ponto é esse, se você ontem fez prova, tire hoje o dia para descansar, não se condene por isso. Segundo ponto é que depois de ter feito a prova, você tem que dar uma avaliada na prova. Ver como é que está seu desempenho por matéria. E aí, gente, deixa eu te dizer. Bom, pessoal. Bom, vocês estão me ouvindo, né? É que eu tive que... Travou, mas voltou. Penso que tenha voltado. Voltou? Acho que voltou. Se estiver travado, você... Ah, ótimo. Bom, e aí, o que você tem que fazer? É simples. Pense o seguinte, o ponto de corte da prova, coloque assim, 75 pontos. 75... Tá. Significa que em cada matéria da prova, na questão em que você tira... Ou na matéria em que você faz menos do que 75%, isso significa que você está sendo reprovado por aquela matéria. Deu para entender? Olhe por matéria. Então, se você tiver feito 60 pontos, 60% da prova em constitucional, constitucional. Significa que constitucional é uma das matérias que te reprovam. Ou pelo menos que te reprovou no TJ de Minas Gerais. Estou pensando na prova da magistratura agora. Isso significa que você tem que olhar por disciplina. Uma segunda consideração que você tem que fazer é da excepcionalidade da prova. Sempre uma das disciplinas distoa muito do que geralmente é cobrado. Ah, não. Empresarial distoaram muito. E aí... Ah, cobraram de uma forma que nunca cobraram. Pode acontecer isso. Então, aí você ameniza também. Não é que eu vou mal em empresarial. É que essa prova foi muito atípica empresarial. E por isso que eu me saí assim. Mas, regra geral, em cada disciplina, quando você faz menos do que 70% da prova, significa que aquela disciplina é uma das responsáveis pela sua reprovação. Isso tem que orientar o seu estudo para a próxima prova. Por quê? Porque, em breve, nós teremos novos editais da magistratura sendo publicados, novas provas a serem realizadas e você vai conseguir ser aprovado. Ok? Segundo ponto que eu quero dizer para você é que não compensa perder a sua saúde em razão do estudo. Se custar a sua saúde custa muito caro. A gente tem uma ilusão de uma necessidade de uma área da vida e ignora outras áreas da vida que são igualmente necessárias. O que eu acho é o seguinte. As pessoas precisam compreender. Certamente, questões serão anuladas, certamente. Sempre são anuladas as questões. Não sei o número e tal. Mas as pessoas precisam entender o seguinte. Nós não somos apenas um estudo para concurso público. Eu recebi uma mensagem... Tá me ouvindo, né? Travou, voltou. Porque eu estou usando esse microfone. Sempre que eu uso microfone acontece isso. Se eu tirar o microfone agora, ele fica mudo e eu preciso sair da live e voltar para a live. Mas eu acho que voltamos agora. Pois é. É, não vou usar mais esse microfone para fazer live nenhum. É o seguinte. Às vezes a gente pensa que é só estudo para concurso. Ontem uma pessoa me enviou e eu li o seguinte. Eu passei no concurso, mas eu desenvolvi ansiedade generalizada. Para mim não valeu a pena. Eu recebi isso. Agora pense você no quão custoso foi para essa pessoa ou quão custosa foi a aprovação do concurso público. Então, se custar a sua saúde, custa caro demais. Se custar a sua saúde, destruiu uma área da sua vida. E ainda que você seja aprovado, terá sido muito desgastante isso. Agora, veja só. É possível ser aprovado sem que você sacrifique a sua saúde? É. Inclusive, por vezes, é possível que você seja aprovado antes se você não sacrificar a sua saúde. Eu quero que você tenha algo chamado de qualidade de vida dentro das possibilidades que o momento exige. Permite. Exige e permite. Exige porque você tem que ter alguma qualidade de vida. Permite porque não é a qualidade de vida que você pensou para a sua vida. O sujeito que estuda e trabalha, por exemplo, ele trabalha 8 horas por dia e ele vai ter que estudar 4. Então, ele vai estar em atividade 12 horas por dia. Isso é um projeto de vida? Não. Isso é uma fase da vida. Para que ele possa alcançar o projeto de vida. Certo? Certo. 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 Aí você vai começar a me perguntar Tá, como é que eu vou ter qualidade de vida? Eu que vou te perguntar Como é que você vai ter qualidade de vida? O que te dá prazer? Essa é a pergunta Porque você tem que ter momentos de prazer ao longo do seu dia Ao longo da sua semana Você tem que ter momentos de descontração Momentos em família Você tem que dormir bem Nossa, ah, eu não tenho dormido bem Às vezes pode acontecer Acontece comigo quando eu começo a tomar café, café, café Aí a hora de dormir Porque a qualidade do sono vai lá embaixo Isso prejudica o outro dia completamente Diminui o café Por exemplo Pra melhorar a qualidade do seu sono Muda a alimentação Pra melhorar a qualidade do seu sono Muda as companhias Se elas estão de alguma forma Tirando o seu equilíbrio Aí você começa a perceber Que você vai inserindo qualidade de vida no seu tempo Ouça músicas Músicas que você gosta Coma coisas que você gosta Ah, mas se você comer um chocolate por dia Isso não vai fazer de você Melhor ou pior Talvez te faça mais feliz Pode ser um Vai distribuindo ele ao longo do dia Metade depois do almoço Metade depois do lanche Ou do jantar Compre um mais saudável O que seja Com 60, 70% de cacau Mas coloque Faça coisas diferentes Ao longo do seu dia Dentro da sua rotina Permita-se o ridículo Há quanto tempo você não ouve Uma música alta Que você gosta No quarto Sozinho No carro Sozinho Na caminhada Colocando o fone Há quanto tempo E é isso que a gente precisa Rememorar Por quê? Porque se você não inserir isso Na sua vida Vai custar muito caro o estudo Porque pode custar sua saúde O que eu quero que você faça Nessa semana? Eu quero que você seja A pessoa mais disciplinada Que você conhece E esse é um projeto nosso Mais disciplinado Se você decidiu estudar 24 horas por semana Você vai estudar 24 horas por semana Se você decidiu estudar 30 horas por semana Você vai estudar 30 horas por semana Se você exclusivamente estuda Você vai estudar 40 horas por semana Ok? Mas eu quero Mas eu quero que Para além disso Você Intencionalmente Ensina É Ensina não Insira Experiências Prazerosas Ao longo da semana Ao longo da semana Intencionalmente De ler notícias Durante essa semana Vamos mexer um pouco Na sua rotina No que você faz Não na sua rotina De agenda Que é Vou estudar Vou trabalhar Mas vamos mexer Mas vamos mexer Nos intervalos Da sua rotina Para inserir Nesses intervalos Para inserir Nesses intervalos Momentos de prazer É isso que eu quero De você Vamos mexer Na sua rotina Nessa semana Ok? Então Fica combinado Desta forma Momentos de prazer Dentro da rotina Que você já estabeleceu Pode ser chocolate Música Caminhada Pode ser Conversa Com um amigo Que há muito tempo Você não liga Pode ser Qualquer coisa Só não pode ser Você Não pode ser Você Deixar De estudar Ou você Sacrificar A sua saúde Em razão do estudo Combinado? Então Deixo essa reflexão Com vocês Para esta semana Muito obrigado Pela presença De todos vocês Um ótimo dia Um grande abraço E Até mais Tchau Tchau Pessoal